Música Quando alguém vai para a escola, a sociedade melhora. Melhora porque a educação é um bem público. Os benefícios não são só para aquele que está em formação, mas chegam para todos e das mais variadas formas. Segundo o professor Tristan McCowan, pesquisador do tema, há, no entanto, três pré-requisitos para que isso aconteça. Tem que ser um sistema aberto a todos, que todas as pessoas que querem estudar na educação superior vão ter possibilidade em algum momento na vida. Tem que ter essa abertura. A segunda espécie é o benefício público, porque as universidades trazem uma série de vantagens para a sociedade, muitos dos quais não são muito reconhecidos, em relação à ciência e tecnologia, as coisas que entram nas vidas de todos nós, mas também na parte da cultura, na política, o debate, etc. E o último aspecto é a construção conjunto, a parte democrática, que as pessoas na sociedade, como todas, estão envolvidas em construir essa ideia de educação. Tristan foi o convidado de honra do Fórum Permanente Educação como Bem Público, organizado pelo Laboratório de Estudos de Educação Superior, Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geossciências da Unicamp. A mediação da primeira mesa com a participação de Tristan foi do reitor Marcelo Nobel. Na palestra, o professor britânico embaralhou um pouco os conceitos de público e privado para mostrar que o bem público pode vir das duas esferas. O problema é quando se visa o lucro com a educação. Em alguns momentos pode ter um espaço para uma universidade privada com missão pública, que realmente tem um compromisso para a sociedade e para o bem público e para deixar acesso aberto a todos. Agora, as universidades com fins de lucro só podem ter um efeito negativo no sistema, porque eles estão comprometendo a qualidade e o benefício público em relação aos interesses de negócios. Mas essa não seria a única ameaça à educação como bem público. A concorrência de status com o reconhecimento de rankings e também o que ele chamou de desagregação, com o oferecimento de cursos online, por exemplo, seriam também ameaças. Tristan disse que as universidades, como a Unicamp, precisam perseguir o caminho da extensão e ressaltou a importância do investimento de verbas públicas na educação. É quase impossível fazer pesquisa e extensão, bem público, sem investimento público. As únicas exceições são as universidades extremamente ricas, com o seu próprio dinheiro, como Harvard, Stanford, já que eles têm os seus próprios recursos, eles podem investir nessas coisas. Mas é uma pequena minoria das instituições no mundo que tem esse luxo, são poucos. A grande maioria das instituições realmente precisam de verba pública para poder realizar esses papéis. O ensino superior foi bastante discutido neste fórum, mas também a educação básica e o ensino profissionalizante. Uma das preocupações dos organizadores do fórum é que as pessoas vejam a educação como um todo. Nós precisamos colocar para discussão o sistema educacional como um todo, o seu amplo espectro, e as diferentes instituições e iniciativas, incluindo a organização da sociedade civil, todos hoje que estão preocupados em que a educação seja vista como um bem para desenvolvimento civilizatório, digamos. A gente precisa unir um projeto de educação básica com o ensino superior. Obviamente o ensino superior se beneficia demais de uma educação básica de qualidade e a educação básica é dependente de um ensino superior de qualidade porque a formação de professores acontece no ensino superior. Nós precisamos trazer para o debate a questão da desigualdade. Desigualdade no acesso, desigualdade na permanência e desigualdade de aprendizados. Ou seja, vamos tratar da educação que a gente precisa ter nos próximos anos. Outro alerta foi da professora Elisabeth Balbachevski, convidada para falar sobre o ensino técnico e profissionalizante. Boa parte do ensino, da estrutura de ensino brasileira, ela funciona como uma espécie de funil. Ela é um funil que vai selecionando, 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 e selecionar significa empurrar para fora uma parcela dos estudantes até você chegar naquela porção bem aquinhoada que consegue entrar no ensino superior público ou privado. A gente tem que parar de olhar o ensino técnico como se ele fosse uma coisa para pessoas menos competentes. Não, o ensino técnico tem que ter uma trajetória paralela e interconectada com o ensino superior. Quanto mais você tiver circulação de competências, é melhor para o país. Tem que pensar também no modelo universitário. No mundo inteiro você tem a educação universitária, é uma modalidade de educação superior, entre outras. No Brasil se fala de educação que chamam de tecnológica, a palavra não é uma boa palavra, mas é chamada educação superior curta. No Brasil você não desenvolveu essa educação pequena, ela curta, ela existe na lei, mas ela não cresceu. O setor privado tem mais, porque é um mercado que o setor privado observou, o setor público não tem, praticamente. Então o setor público está no modelo, que é o modelo universitário da reforma de 68, que copiou a elite do sistema americano.